De segunda a sábado, às 7h15 da noite, milhares de telespectadores acompanham no DFTV segunda edição os fatos mais importantes do dia. Informativo, consciente e participativo, o DFTV segunda edição apresenta um panorama geral das notícias do dia. O Telejornal apresenta reportagens com um olhar diferenciado sobre o que acontece de relevante no Distrito Federal e em torno. DFTV segunda edição, um jornal para quem quer se informar sobre o que foi notícia no dia.